Vou explicar o algoritmo da adição com estes números. 1, 570 e 6, mais o 236. E vamos fazer o algoritmo. Mas para usarmos o algoritmo, temos que fazer uma coisa. Temos que pôr a dezena, unidade, dezena e centena. Depois, fazemos o traço para depois estar nestes passos o nosso resultado. E não esqueçam do mais, que é muito importante. Então, vou começar. Agora, nas centenas, põe-nos o quinhentos. Nas dezenas, põe-nos o setenta. Nas unidades, põe-nos o seis. Agora, nas centenas, põe-nos o dozentos. Nas dezenas, põe-nos o trezentos. E nas unidades, põe-nos o seis. E agora, vamos começar. Vamos somar. O seis mais seis dá doze. Vamos lá escrever doze. Mas não pode estar aqui o número um. Pois é. Então, apagamos. Apagamos. E põe-nos aqui o um em cima. Mas põe-nos o mais, para sabermos que é para somar. E depois, um mais sete, oito. Então, três mais oito, ou oito mais três, mas é três mais oito, igual a onze. E fazemos o mesmo, porque não pode estar aqui uma centena nas dezenas. E passa para aqui. Um, põe-nos o mais. Depois, um mais cinco, seis. Depois, dois mais seis, oito. E aqui temos um algoritmo da adição, com os números que mostramos, o que o professor disse. Tchau! Tchau!